Três exames que são indispensáveis de fazer se você tem enxaqueca. Vem comigo que nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre isso. Roda a vinheta! Olá, eu sou o Dr. Paulo Abisson, neurologista, e aqui no canal você aprende a ficar sem dores de cabeça e, melhor de tudo, ter mais saúde, principalmente após os 40 anos. E olha, a vida da enxaquecosa não é fácil. Imagina você ter muitas dores de cabeça todos os dias. Você vai no médico, o médico fala pra você que tem enxaqueca e você tem que se acostumar com isso. O pior de tudo é quando você tem que ir no pronto-socorro. Gente, que sofrimento! Você vai lá, aquela luz forte, aquele barulho, aquela coisa demora a ser atendida. O médico vai falar pra você, ah, é só uma enxaqueca, toma um tramal na vinha, que é o pior remédio pra enxaqueca. Não é pra ficar usando tramal pra enxaqueca. E aí o que que acontece? Ninguém pede exames. No máximo, pede uma tomografia, que é normal na enxaqueca. A ressonância também é normal. Às vezes na ressonância você começa a ver um quadro de microangiopatia, que é aqueles pontinhos brancos que são extremamente comuns em quem sofre de enxaqueca, mas não são a causa da enxaqueca. Muitas vezes a gente precisa entender que a enxaqueca, ela é uma doença genética. E antes de eu te falar esses três exames que você precisa fazer, já dá um joinha aqui, curte o canal, ativa as notificações, olha, se inscreve no canal. Quando você faz isso, ajuda muitas pessoas pra esse vídeo chegar a essas pessoas que também, assim como você, querem ter mais saúde e menos dores de cabeça. Então, compartilha esse vídeo no WhatsApp, nos grupos de família, porque vai ajudar muito, porque as pessoas não fazem esse exame que precisa ser feito em quem sofre de enxaqueca. Se você é mulher, principalmente, tem um, olha, que é impredicendível. Então, a verdade enxaqueca não é fácil, mas eu vou tornar ela mais fácil pra você. O primeiro exame é a vitamina B12. A vitamina B12, ela é uma molécula que ela precisa estar em níveis ótimos. Não são níveis ok, baixos, não é ótimos. Pelo menos acima de 600. No exame, você vai ver lá que entre 200, 800. Gente, se tá 200, tá baixo. Tá 300, tá baixo. Tem que estar acima de 500, 600. Pelo menos se você sofre de enxaqueca. A vitamina B12, ela é fundamental pra vários processos celulares, principalmente neurológicos. É cofator em várias metilações, principalmente também, ela ajuda na cognição e na memória. Se você tem enxaqueca, você já começou a ver que sua memória não está boa. Então, repondo a B12, você melhora as dores de cabeça e melhora também toda essa parte da memória. A B12, então, a gente já viu que a gente vai dosar ela no sangue. É muito simples. Dosagem de vitamina B12. Se tiver abaixo de 500, você vai fazer reposição. Você pode adquirir ela através da alimentação. Mas você pode também suplementar. A melhor maneira de suplementar a vitamina B12 é através da metilcobalamina, que é a forma ativa dela. Nós temos também ela oral, a metilcobalamina de 1000mg, você usa uma vez ao dia. E nós temos também a metilcobalamina injetável, tá? Você ainda tem a opção do citrador em que é a cianocobalamina, mas tem que tomar muito cuidado porque se você usar muito a cianocobalamina, você pode ter intoxicação por cianeto. Então, existem esses detalhezinhos que o seu médico vai te orientar nisso. Mas dosar a vitamina B12, corrigir ela quando ela estiver baixa, é fundamental para você melhorar enxaqueca e melhorar também suas dores de cabeça e esquecimento. O segundo exame que é fundamental, que é o hormônio D. A gente já sabe que a vitamina D não é mais só uma vitamina, é um hormônio. Porque ela regula diversas funções no nosso corpo. Previne, inclusive, alguns tipos de câncer, tá? Então, repor a vitamina ou o hormônio D é de extrema importância. Existe um estudo que mostrou que pacientes que sofrem de enxaqueca e tem níveis mais baixos de vitamina D, tem dores mais frequentes e dores com maior intensidade. Então, repor essa vitamina ou o hormônio é muito importante. Você ainda pode associar a reposição da vitamina D com a K2, que basicamente a vitamina K2, ela vai pegar... Tem que ser a K2 e a MK7, tá? Ela vai pegar toda essa estrutura do cálcio e jogar para os locais certos. Não vai fazer com que o excesso de vitamina D, muitas vezes, possa propiciar um AVC, um infarto, porque faz placas de colesterol, placas de gordura mais aderidas. Então, suplementar a vitamina D com a K2 é muito bom. Quais são os níveis adequados de vitamina D que a gente tem que ter no sangue? Olha, entre 40 e 60. Mas nas minhas pacientes, eu deixo entre 50 e 70. São minhas pacientes, as recomendações são 40 e 60, mas é notório, a paciente tá com 60, ela tá com mais energia, com mais exposição, ela tá com foco melhor, com menos dores de cabeça. Então, a vitamina D é importantíssima e tem que suplementar se ela estiver baixa, porque se estiver baixa, sua cabeça não vai parar de doer. E olha, presta muita atenção nesse último exame, porque esse último exame, ele é extremamente fundamental para você mulher. No homem não é tão comum, mas ele tem duas avaliações. Mas o homem também tem que fazer. A ferritina. A ferritina, ela avalia duas coisas. A primeira são os nossos estoques de ferro. Imagina que você, mulher, tem um período menstrual prolongado, quatro, cinco dias, começa a sangrar muito no período menstrual, tem uma TPM daquelas, e você começa a ter dores de cabeça, porque você tá perdendo ferro. Se você não tem ferro, você não consegue produzir o sangue da maneira adequada. E acaba chegando o quê? Menos sangue na cabeça de qualidade para oxigenar o seu cérebro. Então, você precisa do ferro para poder ter essa função cognitiva. Falta de foco, memória, indisposição, um dos maiores sintomas de falta de ferro. Às vezes até a unha fica quebradiça, cabelo também caindo. Então, repor o ferro, se ele estiver baixo, a ferritina abaixo de 70, é imprescindível se você sofre de enxaqueca e tem um período menstrual prolongado. É claro que você precisa ir no médico para poder corrigir esse problema, esse sangramento disfuncional uterino. Então, esses três exames são fundamentais. Mas a ferritina tem um outro quê? Se a ferritina está muito alta, passando de 500, 600, demonstra uma inflamação corporal. Se você está acima do peso, geralmente o homem que está acima do peso tem muito isso. A ferritina alta, ela começa a acelerar todo o processo de envelhecimento. Por quê? Nós começamos a ter um envelhecimento precoce devido ao quê? Toda a exposição aos radicais livres. E essa ferritina, esses estoques de ferro muito altos começam a demonstrar. A ferritina, ela é produzida no fígado e ela demonstra esse estágio de inflamação. Então, quando você, às vezes, está com uma infecção, com uma dengue alta, você vai ver que a ferritina está muito alta. Então, se ela estiver muito alta, acima de 500 ou muito baixa, acima de 70, tem que corrigir com o seu médico. Então, recapitulando, são três exames que você, enxaquecosa, enxaquecosa, tem que fazer. Vitamina B2, vitamina D, que aí a gente dosa sempre 25 OH, vitamina D. E ferritina, tá? Esses três exames têm que estar alinhados. Se fizer isso, 70% das suas enxaquecas vão embora. Então, não esquece de se inscrever no canal, deixa seu joinha, compartilha esse vídeo, vai ajudar muita gente, tá? E eu te vejo no próximo vídeo. Ah, e só uma coisinha. Se você quer saber mais como ficar sem dor de cabeça, sem depender de remédios, eu vou deixar aqui pra você, no link da descrição, o link do programa Viver Sem Enxaqueca, que é o programa de acompanhamento online comigo, que já ajudou mais de 9 mil enxaquecosas a ficar sem dor de cabeça, e o melhor de tudo, sem depender de remédio. Não tem dieta restritiva, não, tá? Te vejo no próximo vídeo.